Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Di Maria, que é um nome que eu fico um tempo sem falar aqui no canal, fiz um vídeo na semana passada falando sobre essa possibilidade, porque o último vídeo que eu falei dele, o Pedro Lourenço nem tinha comprado ainda o Cruzeiro, então acaba que muda esse ponto de vista financeiro da Raposa, mas ainda assim não é um nome tão viável. Primeiro que eu quero falar aqui sobre o interesse dele em voltar para o Rosário Central e depois também de outras equipes interessadas na sua contratação agora para essa atual temporada, porque lembrando, já estamos aí no fim do vídeo dele, se encerra agora em junho e vai ficar à disposição no mercado. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, que trazemos dois vídeos por dia, a primeira aí por volta das nove e meia da manhã e o segundo às cinco horas da tarde, então já ativa aqui as notificações, sempre que quando for por volta desse horário você pode vir aqui no canal que vai ter um vídeo novo aqui para vocês e atualizando aqui tudo do Mercado da Bola, com muitas atualizações e novidades, ainda mais esse Mercado da Bola abrindo, Cruzeiro com um novo dono, é de se esperar que vão ter vários nomes sugeridos, alguns são verdades, outros nem tanto, e aí que é o trabalho para você distinguir e ver quem que realmente vai chegar. E falando nisso, já quero começar aqui o primeiro com vocês então, sobre essa possibilidade de reforço e uma postagem de jogador nas suas redes sociais que muita gente ficou pensativa, será que está vindo aí para o Cruzeiro? Então bora aqui da sequência do conteúdo. Bom, então quero começar falando sobre o Matheus Henrique, jogador que foi especulado no Cruzeiro, meio campista do Sassuolo, que postou uma foto nas suas redes sociais, no Instagram dele, com uma mensagem assim, indo ali, um coraçãozinho e a bandeira do Brasil, até porque terminou a temporada europeia no último final de semana, tudo bem né, o Sassuolo não fez uma campanha nada legal no futebol italiano, até vou ver a posição que eles ficaram, às vezes foram rebaixados né, se não estiver enganado, deixa eu ver aqui, italiano, tabela italiano, e aí o Matheus Nunes teve uma temporada assim, interessante né, do ponto de vista de, deixa eu só confirmar, é, foi rebaixado, porque caramba, o Sassuolo um tempo atrás era como se fosse, vamos colocar ali uma Atalanta, por exemplo, uma Lazio né, sempre brigava mais na parte de cima, indo para a Europa League, do que contra o rebaixamento e foi rebaixado né, Frosiane, Salernitano e Sassuolo, é, os Frosiane e o Salernitano também, em comparação né, de investimento, e aí até o Empoli ficou na primeira divisão, o Letty, enfim, o Cagliari, o Monza, Monza tem tempo né, mas enfim, temporada bem ruim, e aí a tendência é que ele possa assim ser negociado, ainda mais com rebaixamento né, porque é um dos jogadores com maior valor de mercado lá da equipe, tem um valor aí próximo da casa de 30 milhões de reais, então não é barato, é, 32 jogos no ano, 2 gols e 3 assistências, está no Sassuolo desde a temporada de 2021, quando foi vendido né, pelo Grêmio, é, a equipe do Sassuolo, eu gostava muito também dele né, achava que é um atleta com potencial de seleção, acho que ele até foi colocado né, na época que ele estava indo no Grêmio, ele e o Arthur né, ele tem um jogo pela seleção brasileira, esperava que ele iria dar esse próximo passo, como a Juventus, ou o PSG da vida, ou o Barcelona, não sei, mas acabou que ele ficou no Sassuolo e não foi vendido, é, foi vendido pro Grêmio, do Grêmio, para a equipe do Sassuolo na época, com valor próximo da casa de 8 milhões de euros né, então, muito, muito alto, como se fosse um valor aí, vamos colocar, foi 8 milhões de euros, mais 4 para o empréstimo, então quase 60 milhões de reais, quando o Sassuolo comprou ele, junto a equipe do Grêmio, que vivia uma fase bem legal, não diria que foi umas temporadas ruins né, do Matheus Henrique, muito pelo contrário, eu até me surpreenderia se ele viesse para o futebol brasileiro, porque com toda certeza tem muito espaço ainda no futebol europeu tá, ah, acabei falando errado, ele não vale, ele valia em 2021, 25 milhões de euros, hoje ele está avaliado em 11 milhões, então vamos colocar ali, né, 55 milhões de reais, basicamente o mesmo preço que o Sassuolo pagou dele, é, pagou nele junto ao Grêmio, quando foi comprado, tem contrato longo até o final de mais duas temporadas, junho de 2026, então para chegar para o Cruzeiro, não vai ser de graça, não vai ser ali um empréstimo, sem compensação financeira, o Cruzeiro teria que abrir os cofres, então, esse posto aí dele, né, significa que ele está vindo para o Cruzeiro e tudo mais? Não, até porque o jogador, igual ele já está no futebol europeu, vai ir para a quarta temporada, é, vai, deve vir para o Brasil duas vezes no ano, três vezes no ano, e olha lá, quatro no máximo, e aí com certeza fica bem feliz, é, de vir, ver os familiares e tudo mais, e querendo ou não até dar uma esquentada no mercado da bola, né, como vários torcedores de vários times, colocando essa, com os olhos, né, nossa, será que ele pode estar vindo para assinar com algum clube? Eu não sei, não sei até que ponto o Cruzeiro vai evoluir nessa história. Agora, gosto muito do Matheus Henrique, mas é uma situação que ainda, eu tenho que ver, né, se o Pedro Lourenço vai realmente pagar 40 milhões de reais, 55 milhões de reais em um jogador, se sim, cara, excelente, um dos melhores reforços aí que poderia chegar, eu acho que ele e o Arthur Cabral, né, dois nomes sensacionais para o Cruzeiro, são jogadores, na minha opinião, de clubes facilmente ali de, não do primeiro escalão, né, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique não, mas vamos colocar ali no segundo, vamos colocar ali, por exemplo, Roma, Lazio, é, o, 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 outras opções da Inglaterra, por exemplo, ah, um, um, um Wrighton, por exemplo, acho que seriam opções interessantes, e para o Cruzeiro, por exemplo, cara, nossa, pô, não tem nem comparação, né, um ano atrás era opção Neto Moura, o Felipe Machado no meio de campo, e agora está especulando o Matheus Henrique, então até por isso eu fico com o pé atrás, eu acho que seria o mais ideal, né, de você ver, fala aqui a informação para vocês, mas, nossa, o Cruzeiro vai fechar, vai contratar, vai, nossa, vai chegar todo mundo, ah, só vendo para, para realmente mudar essa perspectiva, porque foram anos muito complicados aqui, como torcedor do Cruzeiro, né, vocês sabem muito bem, eu vou deixar aqui também um mapa de movimentação do, do Matheus Henrique nessa última temporada, lá no futebol italiano, então nota média 6.81, desempenho ok, ano passado teve uma nota média bem melhor, até pelo desempenho, né, do Sassolo, que esse ano foi um desastre, na temporada, então, 31 jogos de 38 rodadas, 27 como titular, 2 gols e 2 assistências, então claramente um titular absoluto, você gosta dessa contratação, aprovaria? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. A gente dá uma sequência aqui no vídeo, então recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui, ó, várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nesse última rodada, né, que foi um importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, ó, com uma cotação bem interessante, 1.44 a cada real apostado, então vamos aqui, ó, esse jogo aqui no dia 30, o último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1.44, vamos contar aqui 100 reais, por exemplo, caso o Cruzeiro vença, voltaria 44 reais. Lembrando que na Betfair, a partir de 65 reais, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, então se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então vamos supor, né, ah, se eu depositei 65, já dobrou meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro, caso vencer, voltaria, então, 187 reais. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, lembrando que não tem só esse jogo, né, mas no Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui, ó, por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, né, aqui, ó, Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1.55, você pode inclusive apostar nos dois, né, que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2.23, bem legal, hein, você deposita 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui, ó, 290 reais, caso as equipes vençam, então para você começar, o link da Betfair está aqui embaixo na descrição. Bom, quero falar agora, então, sobre o Di Maria, eu vou deixar aqui essa notícia, valeu demais aí o portal Liberta Deprê, tá aqui, ó, a ideia de Anjo Di Maria é jogar por 6 meses no Rosário Central, volta para jogar no Rosário por 6 meses, né, mas vai morar em Buenos Aires, a esposa e as filhas não vão retornar para a Argentina com o jogador, assim que sair de Portugal, vão para o Inter Miami, que aí em janeiro de 2025, ele pode assinar para o Inter Miami para jogar ao lado do Messi, né, que foram companheiros aí décadas já na seleção argentina. Então, seria o seguinte, chegar agora, por exemplo, para junho, ficou bem confuso isso, né, chegar ele, por exemplo, em junho agora para a equipe do Rosário Central, e aí ficava por 6 meses e em janeiro de 2025 iria para o Inter Miami. E até aqui, né, ele volta para jogar no Rosário, mas vai morar em Buenos Aires, então como que ele vai fazer isso, né, vai, não vai jogar os jogos em casa? Eu já estive nas duas cidades, engraçado, né, Rosário é interessante também, é, só que a torcida, uma parte da torcida organizada não vê com bons olhos esse retorno e tudo mais, já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e aí poderia que ele jogasse os jogos fora de casa? Eu acho que seria uma boa também, né, melhor do que nada, mas uma situação triste, né, se ele não pudesse jogar em casa, até porque ele é torcedor do clube, né, pensa em não poder jogar no Mineirão, o Matheus Pereira, por exemplo, uma situação bem chata, e aí iria para 2025 no Inter Miami. É uma situação que, igual eu falei para vocês, o Di Maria teve uma temporada bem interessante, eu vou deixar aqui os números dele, 17 gols e 13 assistências em 48 jogos. Até fico surpreso porque o Benfica não propôs uma renovação, né, desse seu vínculo, o que certamente não seria loucura pelo futebol que ele apresentou nessa última temporada. Mas, além disso, eu falo no seguinte ponto, o Di Maria, o Cruzeiro, por exemplo, seria viável somente se ele tivesse interesse em voltar para a América do Sul, seria a prioridade dele não ouvir propostas, por exemplo, da Arábia Saudita, MLS e do futebol europeu, e quisesse voltar realmente para a América do Sul, né, e aí sim que seria um plano viável, mas certamente um valor bem alto. Mas com o Pedro Lourenço, igual eu falei, acaba com uma possibilidade muito mais viável, né, mesmo que bem distante, do que quando era o Ronaldo como dono do Cruzeiro, obviamente. Só que aí tendo essa proposta do Inter Miami, cara, até se eu fosse ele também, putz, difícil, né, se eu fosse jogar com o Messi, eu acho que tirando a Argentina, eles não jogaram juntos, acho que no PSG, acho que sim, né, no PSG, mas muito curto, depois ele já se mudou, e aí eu acho que deve pesar muito esse ponto de vista, deve fazer a Copa América agora também com a Argentina, se eu não estiver enganado, ele tem sido convocado ainda com uma certa frequência, enfim, não acho que é um nome assim viável para o Cruzeiro não, viu, sinceramente, vamos ter que esperar. Essa notícia aqui do Inter Miami também não é confirmada, não é certeza, né, por exemplo, igual quando a especulação do Soares contava aqui no Brasil, já tudo certo, muito pelo contrário, até porque se tivesse mesmo, ele já teria definido essa situação. Pode ser que faça igual o Kaká, que veio para o São Paulo, ficou seis meses e depois foi para o Orlando City, ficou mais umas duas temporadas e se aposentou, eu acho que isso vai ser o maior caminho, e dá para ver também o desejo dele mesmo de jogar no Rosário Central, né, cara, é torcedor mesmo, o cara é difícil, mesmo com esses impedidos, ele tem demonstrado um interesse total em defender o Rosário Central, mesmo que jogue, né, apenas em algumas partidas fora de casa. E você, o que que acha? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, outras sugestões de conteúdos atualizando o mercado da bola estão aqui na tela final para vocês, e nos vemos numa próxima. Valeu!